Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Seja nos preparativos para o descanso na praia ou para a folia, na avenida já é carnaval e os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre no Porto Seco começam a partir das 9h30 da noite. E nas estradas, os serviços de segurança e fiscalização projetam um grande fluxo de veículos, pelo menos até às 11h da noite. 70 mil carros devem deixar a capital nesta sexta e outros 80 mil no sábado. Hoje cedo, quando a freeway deveria estar tranquila, metalúrgicos da GM fizeram um protesto em frente à montadora pelo pagamento do plano de participação de resultados da empresa. A rodovia chegou a ter 4 quilômetros de engarrafamento. O transtorno foi só para quem conseguiu antecipar a saída para o litoral. Às 9h da manhã, o fluxo já estava normalizado no quilômetro 70, em frente à GM em Gravataí, depois da intervenção da Polícia Rodoviária Federal. Estavam bloqueando o acesso à GM, refletia nos funcionários, estavam chegando para o turno da manhã e refletia na freeway, que gerou em torno de 4 quilômetros de lentidão. O litoral é o principal destino de quem vai viajar no carnaval, de carro e de ônibus. Além dos 780 horários regulares na rodoviária de Porto Alegre, outros 380 ônibus extras foram colocados para atender a demanda, mas pode faltar passagens. Aquelas pessoas que ainda não compraram seus bilhetes vão ter que ter paciência ao chegar aqui no terminal rodoviário, não vão encontrar o horário desejado e aqueles que deixarem para o final da tarde, noite, começo da noite, vão ter que alterar o seu dia de viagem porque não conseguirão viajar no dia de hoje. Aproveitando o movimento, agentes de órgãos de segurança entraram nos coletivos para chamar a atenção para o uso do cinto. Há muitas pessoas que não usam, acham que não é necessário, se sentem seguras dentro dos ônibus, mas isso não é verdade. A gente não quer que aconteça o acidente, mas se um acidente acontecer, nós que estamos dentro do ônibus, temos a obrigação de estarmos preparados. Prevenir é a gente pensar as coisas na frente. Prevenir, exatamente. É a melhor coisa que existe. Depois não adianta mais. É que o carnaval costuma ser um dos mais violentos feriados nas estradas de todo o país. Nos últimos cinco anos, aqui no estado, a média foi de quase seis mortes nas rodovias a cada dia. São esperados pela Freeway 180 mil veículos, 70 mil somente hoje, principalmente a partir de agora, no início da tarde. O acostamento deve ser liberado entre os quilômetros 60 e 75, em caso de congestionamento. Entre 15 horas, 16 de sexta, até as 23 horas, muito movimento e lentidão. E sábado pela manhã, seis da manhã até uma da tarde, vai ter movimento intenso. Quem conhece a estrada pode pegar de madrugada, mas só para quem está descansado e é tranquilo para dirigir à noite. Mas não se iluda, vai ter movimento forte, mesmo assim, de madrugada. E a ida para o litoral pela Freeway, neste carnaval, vai contar com um trecho de 15 quilômetros com acostamento, sendo utilizado como faixa adicional entre o quilômetro 75 e 60 em Gravataí. Mesmo que já ocorre em parte para quem trafega no sentido Porto Alegre. Agora vamos conferir ao vivo como é que está a movimentação na BR-290 das câmeras da concessionária que administra a rodovia. Neste momento, passam para o quilômetro 53 da Freeway, junto à fábrica da General Motors, em Glorinha, mais de 50 veículos por minuto rumo ao litoral. Fluxo ainda mais intenso no quilômetro 89 da rodovia, em Cachoeirinha, próximo ao acesso a canoas. 63 veículos por minuto seguem em direção às praias. E a alta do dólar tem dificultado na hora de aproveitar as férias para quem está viajando. E quem está saindo com vantagem nessa história são os pontos turísticos brasileiros, já que as viagens nacional têm aumentado. Mais detalhes a gente vai ver agora na reportagem da TV Cultura do Vale, nossa parceira na região do Vale do Acaí. Viajar, conhecer lugares e pessoas diferentes. Esses podem ser os objetivos de muitas pessoas durante as férias. Porém, neste ano, a alta do dólar tem atrapalhado aqueles que desejam aproveitar o período longe de casa. Já que os destinos internacionais ficam mais caros, as atrações brasileiras têm chamado mais atenção dos viajantes. As pessoas estão optando em viajar aqui dentro do Brasil, ainda que há muitas pessoas viajando principalmente para os Estados Unidos, porque as companhias aéreas têm feito muitas promoções. Apesar do dólar ter aumentado, as pessoas ainda estão optando por viajar para fora do Brasil. Mas realmente, as viagens nacionais têm aumentado e os destinos mais procurados ainda são do Nordeste. A coordenadora de viagens dessa agência de turismo em Montenegro garante que é possível se divertir e viajar mesmo com a alta do dólar. E isso se prova no aumento das viagens nacionais. Segundo o Ministério do Turismo, em dezembro de 2015, a procura foi 65% maior se comparado com o mesmo mês em 2014. Mesmo com a alta do dólar, aqui no Brasil nós temos grandes oportunidades de viagens. São destinos maravilhosos que oferecem, além de uma rede hoteleira muito confortável também, tem bastante oportunidade de gastronomia, de divertimento, passeios, então o nosso Brasil é muito rico em opções de viagens. Os locais mais escolhidos são Maceió e Natal, no Nordeste, e Bonito, no Mato Grosso do Sul. Além destes lugares, a coordenadora ainda tem outras dicas para quem quer gastar pouco e se divertir muito. Dentro do Nordeste, o destino ainda que é mais econômico é Porto Seguro. E Porto Seguro, na realidade, ele oferece muitas opções para todos os perfis. Além de ter praias bonitas, hotéis confortáveis, ele também tem um aspecto cultural muito importante e destinos muito próximos que também é possível conhecer a partir de Porto Seguro, que seria Trancoso, entre outros. Na contramão do setor, o mercado de carros de luxo só cresce. Segundo dados da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, em 2015, o aumento foi de 20% em comparação com o ano anterior. O maior crescimento registrado foi da venda de marcas premium, carros que valem mais de 100 mil reais pelo terceiro ano seguido. Tarde de sol com algumas nuvens em Porto Alegre. Não deve chover, faz 32 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, que terá céu parcialmente nublado. Entre a Mandaí, no Litoral Norte, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens, máximas de 30 graus. Pelo menos 35 escolas da capital tiveram prejuízos com o temporal de sexta. O balanço é da Secretaria Estadual de Educação, que vai liberar mais de 2 milhões de reais para obras de emergência. No Colégio Júlio de Castilhos, telhas e vidros quebraram, o muro caiu, e o terceiro andar teve salas de aula inundadas pela chuva de ontem. A Secretaria de Educação também foi danificada e está fechada ao público. O ajuste de matrícula está sendo feito no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari. Mas até a quarta-feira de cinzas, só vai ser atendido no local quem já tiver retirado senha. Tempo nublado com possibilidade de chuvas rápidas em Caxias do Sul, temperatura em torno dos 29 graus. Em Passo Fundo, muitas nuvens com curtos períodos de sol, possibilidade de chuva contra voadas, faz 30 graus. Amanhã foi de sol e muitas nuvens em Ijuí e à tarde pode chover, mas à noite o tempo fica firme, máximas de 33 graus. Veja daqui a pouco os cuidados com a saúde para aproveitar o carnaval. E em instantes, confirmado o primeiro caso de Zika vírus na capital. Tchau! 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 Sol com algumas nuvens em Uruguaiana não chove. Os termômetros registram 35 graus. Temperatura igual em São Borja, onde o tempo será parcialmente nublado. Pode chover à tarde e à noite. Clima semelhante em Alegrete, que terá máximas de 33 graus. Licença paternidade mais longa. O Senado aprovou ontem o marco regulatório dos direitos da primeira infância, que prevê a ampliação de 5 para 20 dias sobre o período de duração do benefício. Por enquanto, a regra depende da adesão dos empregadores ao programa Empresa Cidadã, que pode garantir descontos no imposto de renda. Para entrar em vigor, a mudança ainda precisa ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Em 2016, o Brasil vai registrar 600 mil novos casos de câncer. É o que estima o Ministério da Saúde. É, e ontem foi o Dia Mundial de Combate à Doença. Momento de alerta para a importância da prevenção. Alimentação equilibrada, prática regular de atividade física. Longe do cigarro e do excesso de bebida alcoólica. Trabalhar para viver e não o contrário. Sim, sabemos que tudo isso faz parte da prevenção contra o câncer. Cláudio Nisse faz tratamento há um ano e meio. A gente trabalhava de segunda a segunda. Não tinha final de semana para mim. Aí, no momento que eu descobri a doença é incrível, mas essa doença faz tu refletir. Saber o que tu fez de assab, o que tu está fazendo demais, se tu não está te cuidando ou o quê. Foi isso aí que eu comecei a refletir. Aí deu um tempo agora para mim. Agora eu me cuido. No Rio Grande do Sul, quase 60 mil novos casos de neoplasias devem acometer os gaúchos este ano, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer. O Hospital Santa Rita do Complexo da Santa Casa em Porto Alegre é o único especializado em câncer em todo o estado. Por esses corredores, passam, por ano, cerca de 4 mil novos casos. O hospital atende pelo SUS. Miriam, que descobriu um nódulo na mama fazendo o autoexame, está em mais uma sessão de quimioterapia. Não fosse aqui, ela não teria como fazer o tratamento. A gente não tem depressão, a gente não tem problema nenhum, porque uma coisa é tu estar em casa sem tratar e outra coisa é tu estar aqui fazendo o tratamento, fazendo a quimio, sabendo que vai se curar, que vai se tratar, que vai se curar. é muito bom, é muito bom mesmo. No hospital, também encontramos o Sandro. Com a metástase e a terapia convencional não fazia mais efeito. Pelo convênio de saúde, ele está conseguindo se tratar com uma medicação nova que custa quase 10 mil reais por mês. Praticamente estagnou. Hoje eu não sinto nada, eu consigo viver normal com a doença, consigo ficar com certas restrições, mas eu vivo normal. Entre os gaúchos, pulmão, próstata e mama são os órgãos mais atingidos pelo câncer. Hábitos daqui contribuem para essa realidade. No Rio Grande do Sul, as pessoas fumam bastante, eu não sei o quanto mais que no resto do país, mas aqui as pessoas fumam, é um hábito com chimarrão, fumar e tomar chimarrão, né? E relutam também em parar de fumar. A gente vê cada vez mais pessoas jovens fumando e o fumo é a causa de câncer de pulmão em 90% dos casos. O Dia Mundial do Câncer foi instituído para fazer com que as pessoas percam o medo da doença. Precisamos falar mais sobre isso. Depois da notificação de um caso importado de Zika vírus, agentes de saúde da capital realizaram nesta sexta-feira mais uma aplicação de inseticida para eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. O paciente que passa bem veio de Belo Horizonte para Porto Alegre. A ação da prefeitura aconteceu na região leste da cidade. A aplicação do inseticida ocorreu nos arredores do bairro Petrópolis onde está hospedado o turista infectado com o Zika vírus. Condomínios e até esta escola foram alvos da ação. Para este veterinário, no entanto, a iniciativa não livre os moradores dos cuidados básicos contra a proliferação do mosquito. Tampe, deixe os vasos sanitários tampados e quem vai passar só o período do carnaval procure virar baldes e outros utensílios domésticos que forem ficar bacias, piscinas infantis, tudo que for ficar no pátio, vira, deixa virado, depois utiliza uma água nova se for uma piscina infantil de novo, porque isso vai evitar que o Aedes aegypti tenha esse período todo para se procriar e poder fazer até as pessoas voltarem uma nova geração. Já este infectologista reforça a importância do uso de repelentes para evitar a transmissão do vírus e alerta para a necessidade de se verificar no rótulo da embalagem o tempo em que o produto permanece no corpo e quando é necessário retocá-lo. Mas os cuidados não param por aí. Em princípio, ele odeia sol. Então, se a pessoa for estar na praia, no sol, provavelmente estará segura. Ambientes muito abertos. O mosquito também não gosta de ambientes muito apertos. Ele odeia calor. Tipo, mais que 26, 28 graus, ele provavelmente não vai picar ninguém. Frio, abaixo de 20 graus, também ele não vai gostar. Ambientes secos e abertos, ele também não gosta. Então, isso é uma coisa importante. Se a gente for pensar em onde é que o Aedes pode existir, a gente tem que sempre pensar ambientes úmidos sem insolação direta. É, e além do mosquito Aedes aegypti, também que temos que ter muito cuidado com os excessos no carnaval. Porque, para muita gente, carnaval é sinônimo, sim, de excessos. Mas, quando a festa é muita, os cuidados com a saúde podem ser poucos. Uma campanha da Prefeitura da capital vai chamar a atenção para o uso de preservativos. E quem for ao litoral deve tomar outras medidas para festejar sem se prejudicar. Carnaval, para muita gente, é sinônimo de praia. Mas, praia sem proteção pode se transformar em um programa cheio de problemas. Para evitar queimaduras, é preciso pegar sol antes das 11 horas da manhã ou depois das 4 da tarde e usar protetor solar. O que você beber também pode te queimar. Muito importante, né, cuidar com o manuseio e a bebida, principalmente com limão. Elas podem causar na pele o que a gente chama de fitofotodermatite, que é uma dermatite, uma irritação na pele que pode variar desde uma hiperpigmentação, uma mancha escura na pele até queimaduras de segundo grau com bolha. Mas, às vezes, é mais difícil prevenir as queimaduras. Caso das mães d'água, a dor só passa com vinagre. É um ácido acético, ele ajuda a acalmar a dor e ajuda a liberar os grânulos da mãe d'água que liberam o veneno, digamos assim, que é o responsável pela queimadura. E se a empolgação aumentar, seu principal parceiro deve ser o preservativo. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre vai distribuir gel lubrificante e camisinhas no Porto Seco em todos os dias de desfile. Também haverá campanhas de esclarecimento. O Rio Grande do Sul lidera o número de novos casos de contágio por HIV no país. A população e principalmente os jovens deve saber que se expor ao vírus não é programa para o carnaval. E uma das maneiras mais eficazes de controlar essa epidemia é realmente cessar essa contaminação e uma das maneiras mais realmente produtivas de encerrar esse ciclo da epidemia em Porto Alegre é fazer o uso constante do preservativo. principalmente dessa faixa etária mais jovem. O Carnaval 2016 começa esta noite no Complexo Cultural do Porto Seco na Zona Norte da capital. No primeiro dia de desfile nove escolas de sambas representam. Seis delas fazem parte do grupão formado pelos antigos grupos de acesso e intermediário e três são do grupo especial. No sábado oito agremiações passam pela avenida e no domingo além de nove escolas é a vez das tribos. Na terça-feira ocorre o desfile das campeãs. voltando então para a questão de saúde para o assunto de saúde para o zika vírus como a gente já informou o zika vírus chegou ao Rio Grande do Sul. A Secretaria Estadual e Municipal de Saúde de Porto Alegre divulgaram agora pouco os números da doença e também da dengue. Segundo o boletim epidemiológico são 35 casos são 35 casos suspeitos de zika no estado e um confirmado. Já as suspeitas de dengue passam de 500. O estado registra 36 casos confirmados de dengue este ano. Três são autóctones ou seja foram contraídos dentro do território gaúcho. Há ainda um quarto caso de um rapaz de 20 anos de Porto Alegre que só vai aparecer oficialmente nas estatísticas semana que vem. 180 municípios estão infestados pelo mosquito Aedes aegypti e 570 casos estão sob suspeita de dengue. E hoje foi confirmado o primeiro caso de zika vírus no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma mulher de 30 anos não gestante moradora de Porto Alegre. Ela tinha viajado para o Mato Grosso onde contraiu a doença. A notificação aconteceu no início de janeiro e segundo a Secretaria Municipal de Saúde mesmo sem a confirmação já foram iniciados os cuidados para evitar o alastramento do vírus. Já no dia 7 de janeiro foi feito todo um bloqueio com a utilização de inseticida e também visita de casas procurando possíveis criadouros. Bom, aguardando o resultado. Além disso a área onde é que essa pessoa reside ela tem armadilhas e essas armadilhas identificam o mosquito da dengue da zika e da chikungunya e no momento que ela estava doente que poderia ter passado a doença para os mosquitos as armadilhas estavam verdes não tinham capturado nada. Além disso a partir da próxima semana provavelmente todas as 900 armadilhas de Porto Alegre que capturam os mosquitos da dengue a gente já faz o exame para a dengue há bastante tempo e temos algumas armadilhas de vez em quando positivas para a dengue nós vamos fazer o exame também para a zika. O sol aparece entre poucas nuvens em Santa Cruz do Sul esta tarde faz 33 graus em Santa Maria amanhã foi de céu totalmente encoberto mas a tarde o sol aparece máximas de 32 graus em Cachoeira do Sul tempo parcialmente nublado e temperatura em torno dos 34 graus A seguir websérie produzida em Caxias do Sul concorre em Festival dos Estados Unidos em Cachoeira do Sul Saímos do tango vamos agora ao esporte com o Farid Germano Filho que já está aqui no estúdio com o canal aberto o Farid o que aconteceu com o Lincoln no Grêmio então? Aconteceu algo com ele? Aconteceu boa tarde Marcelo boa tarde aos nossos telespectadores realmente Marcelo o Lincoln jogador de 17 anos uma das maiores promessas do Grêmio ele na madrugada sentiu-se mal teve uma indisposição em casa e foi levado imediatamente para o Instituto de Cardiologia nesse momento ele realiza exames no Instituto de Cardiologia está em observação e nenhuma nota oficial foi divulgada até o momento tomara que nada de mais grave tenha ocorrido com essa jovem promessa e por falar em questões que envolvem saúde uma nota oficial do Sesc e do Corpa realizadores da travessia Torres Tramandaí que lamentam o falecimento do atleta Robertson Velasquez segundo a nota os primeiros socorros foram prestados ainda na praia com ambulância e paramédicos da Unimed segundo o relato de familiares Velasquez estava acostumado a percorrer longos trechos já tendo participado de provas como por exemplo corrida de 24 horas entre Santa Maria e também a prova de São Silvestre um atleta de ponta um atleta preparado a nota prossegue dizendo que em todos os eventos promovidos pelo Sesc são tomados todos os cuidados necessários em prol da saúde e segurança dos participantes a nota finaliza destacando as condolências aos familiares e amigos de Robertson Velasquez lamentável sem dúvida lamentável agora falando de judô Felipe Kitadai e a Mayra Guiar além da Rochelle Nunes entram em ação neste fim de semana vai ser em um dos mais tradicionais eventos do calendário internacional do judô Grand Islã de Paris no início do ano olímpico eles tentam conquistar até 500 pontos no ranking mundial destinado ao campeão do evento o Grand Islã de Paris é um dos mais importantes torneios do ano dos três judocas da equipe Oi Sojipa apenas a Mayra Guiar já foi campeã em 2012 também meses antes de lutar nas Olimpíadas sorte a todos os atletas da Sojipa e para finalizar Marcelo neste sábado não esqueça tem TVE Esportes a partir das duas da tarde sábado de carnaval com muito esporte aqui na TVE céu parcialmente nublado em Bagé e temperatura na casa dos 33 graus em Pelotas amanhã foi de céu claro mas a tarde terá a presença de muitas nuvens máximas de 30 graus em Rio Grande a previsão é de períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens faz 29 graus reaberto o cinema de rua em Montenegro duas sessões uma para crianças e outra para os adultos marcam o funcionamento do Cine Itanápolis a sala inaugurada em 1957 foi um dos últimos cinemas de rua a fechar as portas no estado há um ano com a reabertura a cidade do Vale do Caí volta a ter uma sala de cinema uma websérie produzida por um grupo de produtores audiovisuais de Caxias do Sul na Serra concorre no próximo mês em um festival nos Estados Unidos com bom humor e pouco tempo em cada episódio a história gaúcha é uma sátira da série Narcos que mostra a trajetória do traficante colombiano Pablo Escobar quem nos conta mais detalhes é a reportagem da TV Caxias eles são em seis integrantes trabalham produzindo séries para a rede social Instagram esta é a turma do um quarto de Caxias do Sul que foi indicada a um prêmio internacional o Seattle Web Fest que acontece em março nos Estados Unidos são os únicos representantes do Brasil a série que vai representar Caxias no festival se chama Marcos e é uma sátira ao seriado da Netflix que conta a história do colombiano Pablo Escobar só que o Marcos é caxiense tem apenas 15 segundos em cada episódio e sua arma é a diversão Eric Clapton é um dos roteiristas o Marcos surgiu para mim foi o Diogo que chegou e falou eu quero fazer uma sátira de Narcos e que se chame Marcos foi isso foi esse o briefing e daí a gente começou a enlouquecer e pirar e aí saiu o Marcos eles estão em um estúdio no coletivo Labs que funciona de forma colaborativa nem o próprio ator de Marcos sabe exatamente o que faz no grupo vixe essa é uma pergunta difícil que eu tenho feito bastante ultimamente é pau para toda obra eu acho como todo mundo aqui no projeto o nome do personagem é Marco assim como o Diogo não é Diego mas sempre trocam seu nome essa foi uma das ideias que motivaram a criação da série a ideia foi muito engraçada eu acho que eu sou uma pessoa com rosto comum porque toda vez que eu corto o cabelo deixo o bigode alguma coisinha alguém me acha parecido com alguma pessoa e dessa vez foi com o próprio Pablo Escobar que eu cortei o cabelo deixei o bigode na época e estava cabeludo e a galera estranhou e disse meu saiu de Narcos aí eu não a gente precisa fazer alguma coisa e sempre me chamaram de Diego sim sempre me chamaram de Diego e é uma coisa que eu não gosto muito meu nome é Diogo e daí eu abordei isso para o personagem também chama de Marcos para ter o link com a série mas um cara que se chama Marco na real e bom humor não falta apesar do pouco tempo de cada episódio você tem o filho da mãe tu é chefe eu acabo com ele tu é o teu mata não, não mata tu mata tu cara não, mata tu tu te pagando para isso tu não está pagando um pila é que está a situação mas vai melhor dinheiro ou cartão? são só 15 segundos em cada vídeo mas a produção não é tão fácil assim então foi eu pensei nesse episódio pensando já na sacola da cabeça fiz tranquilo e aí quando chegou na gravação lá no sol eu descobri que era eu que ia ter que ficar com a sacola na cabeça aí foi essa correria que a gente tem 15 segundos sem corte então qualquer errinho que dá nesse episódio a gente tinha que repetir de novo tanto que essa essa é a segunda ou a terceira sacola que está na minha cabeça porque eu tive que correr e voltar correr e voltar até ficar bom o episódio e Diogo que é de Bagé mas mora em Caxias há 13 anos conta que adora a cidade e que se entregou completamente para fazer o personagem Marcos Marco Marco tem toda a balaca que eu sempre quis fazer cara foi tipo foi botar pra fora extravasar um cara balaqueiro e foi isso puxar o que eu não fazia que eu tinha muita vontade de fazer botar no personagem o Marco eita patrão eu não vou botar a mão nisso aí não desalve essa p*** e comece a perder deixa pra mim patrão ô ô ô ô esse é seletivo a garrafa é seletivo cara meio ambiente nunca prende nós ficamos por aqui voltamos depois do carnaval com mais notícias serviço e reportagens sobre economia saúde claro esporte e mais informações você acompanha no segunda edição hoje às sete da noite uma boa noite um bom final de semana e um excelente carnaval boa tarde até lá e um excelente carnaval e um excelente carnaval